Eu sou Ivana Maia e apresento o artigo intitulado A Ergonomia Aplicada na Leitura de Gráficos Táteis de Azulejos do Centro Histórico de São Luís de autoria de Samuel Renato de Oliveira Silva e Ivana Márcio Oliveira Maia A Associação Internacional de Ergonomia define como tema de interesse da ergonomia a compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema com o objetivo de otimizar o bem-estar humano e o desempenho do sistema Assim, a IAA acrescenta a importância da contribuição dos ergonomistas para a concepção e avaliação dos elementos compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas A partir das conceituações que envolvem estudos ergonômicos é possível entender a ligação da ergonomia com o bem-estar social enfatizando sua importância no design inclusivo Esta pesquisa se concentra em investigar as origens dos elementos gráficos contidos nos azulejos de fachada de São Luís traçando o perfil comparativo com os dispostos no acervo português e posteriormente traduzir essas informações no formato de gráficos táteis possibilitando o compartilhamento dessas imagens também com pessoas com deficiências visuais A pesquisa se propõe trabalhar somente com o revestimento do tipo tapete Esse tipo de revestimento é constituído em geral pela repetição de padrões que cobrem paredes inteiras ou grandes áreas murais A metodologia da pesquisa é qualitativa com investigação bibliográfica através de revisão integrativa e observação direta estabelecendo comparação entre os padrões azulejares coloniais encontrados em São Luís e cidades portuguesas como Porto, Avera e Lisboa O trabalho visa compartilhar a riqueza do design desse patrimônio artístico de forma inclusiva enfatizando a importância desse espólio na representação à vida cultural dos seus habitantes É importante conhecer e interpretar as imagens antes de traduzi-las como gráficos táteis Usando a exploração tátil, pessoas com deficiência visual poderão conhecer as imagens que estão na superfície dos azulejos Assim, a pesquisa busca informações iconográficas e iconológicas de padrões azulejares A pesquisa está fundamentada nas teorias de Panófix que resume sua metodologia de pesquisa iconográfica a três atos para análise da imagem Sendo que o primeiro é a descrição pré-iconográfica onde são observadas figuras e as peculiaridades da composição O segundo é a análise iconográfica quando o observador decifra o código da mensagem E o terceiro é a interpretação iconológica que trata da compreensão de contextos e condições históricas Como exemplo dos resultados preliminares da pesquisa trazemos o padrão ferradura que é um dos azulejos mais emblemáticos de São Luís Seu padrão é largamente utilizado em campanhas de marketing e produtos diversos Esse azulejo foi produzido pela fábrica Viúva Lamego em Lisboa no século XIX A denominação ferradura deve-se à faixa decorada com pequenos círculos que lembram a ferradura Entretanto, na combinação dois por dois é possível observar uma decoração que emoldura os elementos fitomórficos do padrão Outro foco no olhar transfere o destaque para uma cruz central que se assemelha a uma cruz floreada ou uma estrela de quatro pontas que corresponde a um símbolo celta cuja cruz indica os pontos cartadeais A pesquisa, iniciada em 2019, considera os aspectos cognitivos e semióticos da representação mental e os princípios ergonômicos da interação objeto-observador Os padrões elaborados no início da pesquisa nortearam a continuação da investigação contribuindo nas definições dos parâmetros dos testes que serão aplicados para análise da leitura gráfica As próximas etapas da pesquisa buscarão desenvolver o material para a realização de testes a fim de conhecer a interpretação das pessoas em relação à iconografia dos padrões azulejais A aplicação das técnicas aqui desenvolvidas possibilitará que outros trabalhos, inclusive, sejam dispostos para os diversos fins Agradecemos a atenção de todos e aqui deixamos o nosso contato para futuras interações Obrigada 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 Obrigada